Vamos nessa então, gente, porque a Procuradoria-Geral da República recorreu da decisão do ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal que anulou as condenações do ex-presidente Lula pela Justiça Federal do Paraná em investigações da Lava Jato. A PGR solicitou que os processos permaneçam na Justiça Federal do Paraná e que sejam mantidas as condenações. Com isso, o caso deve ir ao plenário do Supremo, mas ainda não há data para que isso ocorra. Agora cabe ao ministro Fachin, que é o relator, liberar o processo para a análise. O presidente do STF, Luiz Fux, já indicou que dará celeridade ao julgamento. Antes da gente passar a palavra aqui para os nossos três comentaristas, eu queria muito que a nossa produção pudesse colocar aqui no meu telão um tweet específico e importante de um personagem dessa história, que é o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública e também ex-juiz Sérgio Moro. E ele diz o seguinte, repudiu ofensas e ataques pessoais ao ministro Edson Fachin do STF, magistrado técnico e com atuação destacada na Operação Lava Jato. Qualquer discordância quanto à decisão deve ser objeto de recurso, não de perseguição. Vamos nessa, então, discutir e debater essa situação. São Constantino, eu dei uma olhada no seu Twitter e eu vi que você ficou um pouco insatisfeito com esse tweet do Moro. Explica pra gente por quê. É, Paulo, insatisfeito é pouco, né? Na verdade, pra alguém que estava tão preocupado com a sua biografia, é quase incompreensível o que vem fazendo o ex-juiz Sérgio Moro até aqui, né? Ele estava em silêncio, um silêncio ensurdecedor. Ele rompe o silêncio dele pra falar desse assunto, né? E pra vir em defesa do ministro Edson Fachin, que numa canetada tornou o Lula elegível, né? Fazendo algo incompreensível do ponto de vista jurídico, técnico, né? Então, assim, quem Sérgio Moro virou, né? Em quem que ele se transformou? É uma coisa realmente impressionante. Eu quero ler um trecho aqui da mensagem do ministro Gilmar Mendes sobre esse assunto hoje também. Toda solidariedade ao ministro Fachin e família. Decisões judiciais podem ser recorridas ou criticadas, mas nunca por meio do discurso de ódio ou da pressão autoritária. Não sei se ele está querendo dizer que manifestação na rua hoje em dia é algum tipo de pressão autoritária. Aí ele ainda conclui com isso, né? Ameaças e perseguições não impedirão o STF de continuar a proteger os direitos fundamentais e a Constituição de 88. Quer dizer, é um escárnio, é um escárnio, né? E é uma mensagem quase indistinguível daquela do ex-ministro Moro. Então, olha que personagem que o Sérgio Moro se transformou. Talvez seja medo, né? De ser preso, não sei. Mas é uma coisa um tanto esquisita. Esquisita. Eu quero chamar a atenção aqui que tem muito antibolsonarista, histérico, Paulo, que usou como um divisor de águas a indicação do Augusto Aras para a PGR. E, de fato, muitos da base de apoio do presidente não gostaram. Gostaram menos ainda quando indicou o Cássio Nunes Marques para o STF, né? Mas isso não transformou um bando de gente ali que entende que existem virtudes no governo, né? Em antibolsonaristas histéricos para, inclusive, ficar levantando bola para petistas, né? Mas hoje nós temos um dia difícil para essa turma. Porque foi a figura do Aras na PGR que contestou a decisão esdrúxula, absurda, né? Do ministro Fachin, enquanto que o Moro sai com uma dessas aí, né? Com uma passada de pano constrangedora dessas naquilo que fez o ministro Fachin ao tornar o Lula elegível. Perfeito. Amanda, queria que você fizesse uma análise sobre o aspecto jurídico dessa história para a gente. É, eu quero fazer isso, Paulo, só vou voltar um pouquinho nesse tweet do Moro e também anteriormente. Acho que no dia que saiu essa decisão do Fachin, saiu um tweet à noite também do procurador Deltan Dallagnol. Acho que fica claro, por essas duas manifestações, essas duas mensagens, que eles sabem, na verdade, que o ministro Fachin, relator da Lava Jato, sempre foi um apoiador e um defensor da Operação Lava Jato. O que casa justamente com aquela interpretação de que o Fachin teria feito isso numa tentativa quase desesperada de impedir o julgamento da suspeição que acabou acontecendo. Na verdade, está interrompido por um pedido de vista do ministro Cássio Nunes. Então, naquela toada de vão-se os anéis, ficam-se os dedos de proteger a Operação Lava Jato e, em troca, entregar a anulação das condenações do ex-presidente Lula. Essa é a minha visão. Agora, voltando aqui um pouco para o aspecto jurídico, eu conversei com alguns ministros do Supremo, então, para a gente entender os próximos passos. Esse recurso da Procuradoria-Geral da República vai ser analisado pelo Plenário do Supremo. Há ministros que entendem que antes precisa terminar o julgamento de suspeição, que é outra coisa, esse que foi interrompido pelo pedido de vista, na segunda turma. E só aí esse recurso ser julgado no Pleno do Supremo, o recurso sobre competência. São duas coisas diferentes, competência e suspeição. Então, há esse entendimento e há um entendimento também que hoje a maior probabilidade é que a decisão do Fachin, justamente por ele ser o relator, o que significa isso? A pessoa que melhor conhece o caso, seja mantido no Pleno do STF. É lógico que isso não está garantido, mas é a maior probabilidade hoje, segundo eu apurei. Outra coisa importante, o que quer dizer competência? O que o ministro Fachin decidiu ali? Que a 13ª Vara Federal de Curitiba não tinha competência para julgar o ex-presidente Lula porque não estava claro, não ficou claro nas acusações, na ação, a conexão direta entre os supostos crimes cometidos ali e um desvio de dinheiro da Petrobras. Então, e isso já tinha sido decidido pelo STF desde 2015, pelo ministro, então, ministro Teoriza Vaz, relator da Lava Jato, em casos de eletronuclear que ele tirou de Curitiba e acabou indo para a Vara Federal do Rio de Janeiro, porque tinha propina que não tinha conexão direta com a Petrobras. Em outros casos, como do Ministério do Planejamento, que envolvia a então senadora Gleici Hoffman. Então, esse precedente já havia no Supremo Tribunal Federal. Tudo que o ministro Edson Fachin fez agora foi entender que essas decisões já valiam, havia uma jurisprudência e tirou da 13ª Vara de Curitiba. Só para terminar, Paula, eu perguntei hoje para o ministro do Supremo, poxa, mas fica essa sensação de impunidade, por que só agora, tantos anos depois? E ele me respondeu, vou até ler aqui, ele me respondeu o seguinte, o Tribunal Superior existe para isso, ele falou que no caso de ser o STF tem vantagens e desvantagens. É o Supremo que dá a última palavra e é para isso que existe um Tribunal Superior, inclusive para tomar decisões diferentes das instâncias inferiores. Marcos Souza, como é que está repercutindo esse tweet do Sérgio Moro aí em Curitiba? Olha, eu respeito as análises do Constantino e da Amanda, porque quem se comunica mal dá margem a interpretações diversas. Mas o que eu apurei aqui em Curitiba é que o tweet do Moro tem muito mais a ver com uma disputa local, uma disputa aqui da República de Curitiba, do que qualquer outra coisa. Veja que o Moro, no tweet dele, não aborda o mérito da discussão como um todo, ele apenas presta solidariedade, o que tem muito mais a ver com o núcleo jurídico aqui de Curitiba. O Fachin e o Moro deram aulas juntos na UFR, tem vários amigos em comum, e o Moro teria sido cobrado em emprestar solidariedade sobre essas manifestações. O pessoal fez manifestação na casa do Fachin aqui em frente de Curitiba, o ministro Fachin também teria recebido ameaças em redes sociais, ele e a família, a filha e a advogada aqui em Curitiba também teria recebido ameaças. Então, esse tweet do Moro, pelo que eu apurei aqui em Curitiba, tem muito mais a ver com uma disputa local do núcleo jurídico de Curitiba, do que o mérito da questão como um todo. Mas reforço, respeito às análises da Amanda e do Constantino, porque ele até agora não falou nada, o que é muito ruim mesmo, sobre o caso em si. Bom, vamos falar sobre a questão jurídica, Paulo. É correto o recurso da Procuradoria-Geral da República, o argumento central do Augusto Aras e da Lindor Araújo, que é quem assina esse recurso, inclusive, é que a decisão do Fachin promove insegurança jurídica. E aí, a partir de agora, discordo radicalmente da Amanda em tudo que ela disse. Veja, o lulismo quase sempre reduz em sentenças na Lava Jato à figura do Moro, o que não é verdade. Primeiro, o Moro só tem uma sentença contra o Lula, que é a do Triplex. A do Cid Atibaia, por exemplo, é da Gabriela Hart, que é a outra magistrada. E depois, as sentenças e decisões aqui de Curitiba passaram por desembargadores na segunda instância, depois passaram por ministros no Superior Tribunal de Justiça, ou seja, todo um sistema judiciário revisou esses processos e os validou. Colegiados inteiros tomaram decisões. Não é razoável que a assinatura de um homem, apenas um homem, derrube tudo isso na canetada. Além disso, a PGR também trata o mérito da decisão do Fachin, defendendo que os crimes cometidos por Lula têm, sim, conexão direta com a Petrobras. E o raciocínio é bastante simples, não precisa nem ser jurista para entender isso. Veja, o dinheiro que a OAS teria usado para reformar o Triplex, para dar para o Lula, é da Petrobras. O dinheiro que a Odebrecht teria usado para fazer as doações lá para o Chutulula e também as reforços de Atibaia é da Petrobras. Então, essa seria a conexão direta, é isso que a PGR pede no recurso. E a aposta aqui de Curitiba, Paulo, para terminar, é que o pleno reverte sim a decisão. Inclusive, já fizeram até um bolão de apostas aqui. Eles contam com cinco votos para o Lava Jato, Fux, Marco Aurélio, que já até anunciou o voto ontem em uma entrevista ao Globo, o Barroso, a Carmem Lúcia, que historicamente vota a favor da operação, e o Fachin, que falou que só votou daquele jeito porque era voto vencido. E pode votar de outra maneira do pleno. Faltaria um voto aí só para a Lava Jato ganhar, entre aspas, essa batalha. Constantino e Amanda pedindo a palavra. Vai lá, Consta. Bom, Paulo, em primeiro lugar, sobre o que o Mark disse, não importa muito a intenção que o Moro teve com isso. O fato é que, para alguém que se dizia tão preocupado com a sua biografia, ele só vem dando tiro no pé desde que saiu do governo da forma que saiu. E sobre a tese, que eu acho bastante esdrúxula, de que o Fachin fez isso para salvar a Lava Jato, eu fiquei na dúvida se a Amanda acha que isso seria aceitável, se foi esse o caso. Para mim, não foi. Para mim, ele soltou, na verdade, um companheiro de longa jornada ideológica, que é o Lula, né? Aliás, eu convoco todos a lerem a análise excelente do mestre do jornalismo, o Guzo, na revista Oeste, desse final de semana, e também na Gazeta do Povo, que também, aliás, escreveu um editorial maravilhoso sobre essa decisão absurda do Fachin, e parabenizo também, obviamente, a Jovem Pan pelo seu editorial excelente. Veja, eu já tenho dito isso e repito, para mim, hoje em dia, o meu maior adversário não é petista. Petista, todo mundo sabe que é golpista, que defende Venezuela. Para mim, é aquele que tem fala moderada, posa de analista imparcial, e cria um falso verniz de que as instituições estão funcionando perfeitamente no Brasil, que essas decisões são técnicas. Ah, o ministro do Supremo explicou isso e isso, em vez de encarar a realidade. Nós estamos lidando com agentes políticos, agentes políticos. Levar a sério, do ponto de vista técnico, as decisões desses ministros do Supremo Tribunal Federal, isso, para mim, é um grande desserviço ao país e uma grande palhaçada. Amanda. Eu acho, eu entendo as posições, tanto do Marque quanto do Constantino, em nenhum momento eu estou defendendo a impunidade, ou que o Lula é inocente, eu estou tentando entender do aspecto jurídico, o que pode ter motivado essa decisão. O fato é que o Fachin sempre foi um defensor e um apoiador da Lava Jato. No caso do Moro, talvez outras, o Marque trouxe aí uma apuração do que poderia ter motivado, o que poderia estar por trás desse tweet, mas no caso do tweet do Deltan, na segunda-feira à noite, ou terça de manhã, fica muito claro ainda o apoio ao ministro Fachin. Ele gozava desse apoio da Lava Jato, da força-tarefa da Lava Jato, até porque sempre apoiou. E o que está em discussão aqui, quando você fala que não tem, Marque, não tem conexão direta, ou que tem conexão direta com os recursos da Petrobras, o que não fica claro que os criminalistas defendem, alguns ministros do Supremo também entendem assim, não fica claro que o dinheiro do Odebrecht, do OAS, usado na reforma, tanto do apartamento quanto do sítio, tenha vindo desse caixa de corrupção da Petrobras. Pode ter vindo, em última instância, do caixa até lícito da empresa. Se esse dinheiro foi usado, então é uma questão meramente processual, isso não inocenta o Lula, só quer dizer que talvez aquele caso não tenha tido que tramitar em Curitiba esse tempo todo. Poderia ter tramitado, por exemplo, na Justiça Federal do Distrito Federal. Foi essa a decisão do Supremo. Agora, também não faz sentido que o Fachin mude o seu voto, quando o caso for analisado em pleno, ele ter dado um voto sozinho, monocraticamente, e, de repente, mude esse voto sobre a competência quando for julgado no pleno. Isso não faz sentido nenhum. Ele vai manter esse voto. Vai lá, Mark. Amanda, você tem que ler o voto do Fachin. Ele fala, inclusive, que é voto vencido e só votou por respeito ao colegiado da segunda turma. Ele tem dado indicações, inclusive, aos seus colegas, a gente pode apurar isso, inclusive, que pode, sim, rever a posição. Tanto que o pedido da PGR é para, primeiro, o Fachin rever a posição. E aí, depois, se ele não rever a posição, que eu acredito que ele não vai fazer dentro da segunda turma, aí vai para o plenário. E o Fachin fala no voto dele que ele é voto vencido e só agiu daquela maneira por respeito ao colegiado da segunda turma, que no pleno pode mudar. Ele tem dado esse indicativo a colegas. Agora, sobre esse silêncio do Moro, tem uma questão que é bastante importante em relação ao medo. E talvez tenha um componente de medo mesmo. Veja, hoje, o Supremo Tribunal Federal tem um inquérito aberto que cabe tudo nele. Se alguém, por exemplo, tuita lá alguma coisa falando mal do Supremo Tribunal Federal, o xerife-geral da República pode entender que é um ataque à instituição e mandar prender. Estou aqui sendo hipoteticamente exagerado, obviamente. Mas o Constantino fala muito bem quando diz que as instituições não estão funcionando direito. Não estão. Talvez esse seja um dos componentes do silêncio todo da turma da Lava Jato de Curitiba.